Ouve só esse pequeno briefing de emergência após a recolagem e me diz se te soa familiar. Qualquer falha de motor até 300 pés, nós vamos pousar em frente ou aos lados. Qualquer falha de motor acima de 300 pés, a gente curva pelo lado do vento e tenta retornar à pista. Pareceu familiar? É porque é. Normalmente, escolas pelo mundo inteiro, inclusive já fora da escola, quando se voa monomotor à pistão, a gente estabelece uma altitude na qual, a partir dela, nós podemos tentar retornar à pista. Nós temos vários problemas aí e é isso que eu quero discutir com vocês hoje. A tal da altitude de retorno ou a nossa curva impossível. Então puxa uma cadeira, senta aí e vamos trocar uma ideia sobre isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Aqua Performance. No vídeo de hoje, nós vamos dedicar àqueles que voam aeronaves monomotoras à pistão. Principalmente, àqueles que estão na sua formação, nos aeroclubes. Teve bastante sucesso, uma grande bobagem que eu fiz na época em que eu estava no aeroclube. Esse último vídeo foi o mais visto aqui do canal. Vamos, então, trocar uma ideia com esse pessoal que veio do aeroclube e que ainda está no aeroclube voando lá. Vamos falar também diretamente com os instrutores. Vamos pensar um pouco nessa tal altitude de retorno e nos problemas que ela nos traz. Para começar, eu quero falar sobre os problemas de fazer uma curva. Quais são os problemas de fazer uma curva? Vamos lá. Vamos estabelecer aqui que na nossa escola, voando o nosso avião XYZ qualquer, a gente, por padrão da escola que nunca se questionou, estabeleceu que a nossa altitude de retorno é sempre 300 pés acima do campo. Vamos dar uma olhada na decolagem desse avião. Nós vamos decolar, vamos atingir a altitude de retorno, mas nós não vamos retornar. Eu quero simplesmente observar qual é o planeio dele em frente. Vocês podem observar que se o avião desceu mais do que subiu, nós já temos identificado aqui um problema. Porque se ele desceu mais do que subiu, mesmo que magicamente, na hora da falha do motor, eu pudesse capotar o avião instantaneamente, voar no sentido contrário, eu ainda assim, possivelmente, não chegaria na pista. E isso é um dia padrão. Porque todo mundo aqui, que já voou pelo menos em duas situações distintas, um dia quente e um dia frio, consegue ver como o seu avião rende de forma diferente dependendo do dia, dependendo da pressão atmosférica, dependendo da temperatura. Chamemos esse nosso primeiro exemplo de um dia padrão. Se a gente vê um dia muito mais quente, de pressão mais baixa, a gente vai ver que a gente demora mais para sair do chão, a gente sobe mais devagar e na hora de descer ainda desce com mais vontade. O avião não rende, a gente brinca. Será que a gente atinge a altitude de retorno no mesmo ponto? Bem, na verdade, nós vamos atingir essa dita altitude de retorno num ponto muito mais distante da pista e nós temos que voltar também muito mais distância para retornar à pista. Nós já temos aqui o nosso primeiro problema, que é a própria condição meteorológica. Tá, mas vamos dar uma chance para o nosso voo. Vamos colocar um dia de pressão alta num dia frio. O nosso avião rende bem, a gente sobe bastante e se a gente comparar o perfil de subida com o perfil de descida e simplesmente fazer aquela mesma capotada que a gente fez na primeira análise, nós vamos ver que temos uma chance. É possível que a gente consiga retornar à pista. Mas o avião não capota no ar e sai imediatamente voando no sentido contrário. Nós precisamos fazer essa curva de reversão. Nós precisamos fazer esses 180 graus e tentar retornar à pista. E durante essa manobra nós já perdemos altitude. Como vocês vão ver aqui, mais uma vez nós temos um problema de não conseguir chegar no mesmo ponto do qual nós decolamos. Mas você de repente vai pensar, Brenner, eu decolo de uma pista muito comprida? Eu decolo de uma pista tão comprida que eu saio do chão antes da metade dela? Então eu também não preciso voltar para o mesmo ponto que eu saí do chão. Eu preciso simplesmente voltar até a pista. E aí, se esse é o cenário, pode ser que seja possível o meu retorno. Pois bem, vamos continuar avaliando outros problemas então. Nós vimos que existe uma chance, ainda que seja muito improvável até este momento. Vamos falar dessa curva. Qual é o maior problema aqui? Bom, um dos problemas da curva está em definir quanto de inclinação de asa nós vamos utilizar para fazer essa curva. Porque uma vez que o nosso motor falha, essa falha súbita do nosso motor, nós vamos iniciar um voo planado em frente. Digamos que esse voo planado qualquer está nos dando uma razão de descida de 400 pés por minuto. Toda vez que a gente inclina a asa e quanto mais nós inclinarmos essa asa, maior será a razão de descida. Uma asa levemente inclinada aumentou apenas para 550 pés por minuto a nossa razão de descida. Uma asa um pouco mais inclinada aumentou para 750 pés por minuto a razão de descida. E uma asa muito inclinada aumentou para 1.050, 1.100 pés por minuto de razão de descida. Agora, não tem vantagem nenhuma em usar a asa menos inclinada ou mais inclinada? Tudo é desvantagem? Eu só vou aumentar a minha razão de descida? Não, claro que não. A gente observou ao longo desses desenhos que eu fui mostrando que o teu raio de curva foi ficando cada vez menor. E isso te deixa mais próximo à pista. Não adianta nada você tentar descer bem pouquinho, usar, digamos, 10 graus de inclinação lateral apenas, e fazer uma curva com um raio tão grande que não te traga de volta para a pista, te coloque, inclusive, muito longe da pista. Se nós queremos estabelecer uma altitude de retorno para retornar à pista, o próprio nome já diz, nós temos que achar aqui, então, um meio termo. Nós temos três problemas para administrar. Pouca altitude para perder, também não queremos aumentar demais a distância se temos pouco tempo para retornar até a pista. Afinal, o tempo em voo depende da razão de descida que você vai aplicar. Agora, para gerenciar todos esses problemas, nós temos apenas uma ferramenta. Essa ferramenta é a inclinação de asa que nós vamos utilizar. E ela é que vai trazer um equilíbrio para essa equação dos outros três problemas. Qual é a inclinação de asa adequada? Você já parou para se perguntar sobre isso? Eu não tenho essa resposta. Muitas pessoas já fizeram esse exercício. Alguns chegaram à conclusão que a inclinação de asa mais adequada, aquela que na proporção te deixa com o menor dos problemas, seria algo em torno de 55 graus de inclinação lateral. E não se engane, isso é muita coisa. Bom, mas vamos admitir a hipótese de que isso ainda seja possível. Vamos pensar na curva propriamente dita e se ela é realmente uma curva de 180 graus. A gente pode observar aqui, o nosso avião em um determinado ponto ao longo da sua decolagem, que se ele fizer uma curva de 180 graus, ele não está exatamente alinhado com a pista. Então ele faz um 360. Na verdade, ele fez aqui 270 graus de curva pelo lado esquerdo, mais 90 graus de curva pelo lado direito para voltar a se realinhar com a pista. Tá bom, você agora está me xingando, dizendo que eu não preciso fazer uma curva de 270 mais uma curva de 90. Eu posso tirar uma diagonal ali da minha curva e voar nessa diagonal em direção à pista. Pois façamos isso. De qualquer forma, você viu que já é uma curva de mais de 180 graus para retornar em direção à cabeceira oposta e você ainda vai precisar se realinhar com a pista inclinando asa para desfazer essa trajetória em diagonal. É mais do que 180. Não é os 360 que eu brinquei no início, mas certamente você vai passar lá pelos 230, 240 graus aqui. Ok, mas nós temos mais um fator a considerar, que é o tal do vento. Porque se a gente mantiver essa curva pelo lado esquerdo, que é um circuito de tráfego padrão, e o vento estiver soprando da direita, acontece que esse vento vai te jogar tão longe e vai aumentar tanto a tua trajetória, que é mais um fator que provavelmente não vai te deixar chegar na pista. Mas Brenner, isso já estava no nosso briefing. No nosso briefing nós falamos, vamos fazer uma curva pelo lado do vento. Então a minha curva vai ser pela direita, obviamente, onde o vento vai me ajudar a me manter próximo à pista o tempo todo e vai inclusive me ajudar com aquele problema da curva de 180 graus. De repente uma curva realmente de 180 já vai resolver, porque o próprio vento vai me levar de volta para a pista durante essa reta final em diagonal. Bom, mas aí nós temos outro problema. Porque provavelmente próximo dessa altitude de retorno, ou nela, ou levemente acima dela, você já está iniciando a sua curva para se manter no circuito de tráfego, por exemplo, para fazer um exercício de toque arremetida. Ou, outro exemplo, para livrar o circuito de tráfego pela perna do vento, afinal, é naquela direção que está a sua rota. Se você já está iniciando a curva e aqui tem uma falha de motor, o que você faz? Você segue a curva pelo arco menor, mesmo com o vento te levando para mais longe? Ou reverte a curva pelo arco maior, onde vai ter que curvar mais graus, mas com o vento, neste caso, te ajudando? Não tenho a resposta para isso. Vai depender demais de que ponto da curva você está, que altitude você está e qual é a intensidade do vento. Mas note que são muitos problemas para pensar no exato instante em que o motor falha. Então, agora eu chego num ponto que eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu não tenho a solução para este problema. Eu não vou dizer para cada aeronave o que ela deve fazer em cada altitude. Eu não vou dizer para você, piloto, qual é a altitude de retorno da sua aeronave, até porque nós já vimos que, dependendo da condição meteorológica, ela pode ser muito diferente ou pode, inclusive, não existir. Pode não haver, e eu diria para vocês que, na minha experiência, a maioria das vezes não há, altitude em frente que o piloto possa retornar. São pouquíssimos os casos em que isso vai acontecer. Mas então, qual seria a minha dica para você, piloto? A minha dica para você é a seguinte. À medida que você vai subindo numa decolagem, você vai olhando somente para a frente, pois você tem muito pouca altitude para pensar em pousar mais longe do que poucos metros à frente do avião. E à medida que vai ganhando altitude, esse leque vai se abrindo. As suas opções vão aumentando tanto à frente, que você consegue ir um pouco mais longe, se tiver um campo à frente para pousar, quanto aos lados. As opções, as suas laterais também vão se abrindo de acordo com a altitude que você vai ganhando. Agora, é tanto julgamento que precisa ser feito, você precisa analisar o quão longe você está da pista, você precisa analisar qual a inclinação de curva que vai colocar, para onde o vento está te jogando, qual é o efeito do vento sobre a sua aeronave, se o dia está quente ou não, se a percepção de planeio da sua aeronave será mais ou menos a mesma ou diferente daquela expectativa que você tinha no voo anterior. Dado esse leque de problemas, eu sugiro que você nunca tente fazer uma curva para um alvo, ou seja, para um local de pouso, maior do que aquele que você consegue de imediato observar. Ou seja, a altura mais ou menos um pouco atrás dos seus ombros é onde você consegue enxergar de imediato. Salvo um rebocador, por exemplo, que tem a parte de trás envidraçada, você não consegue ver a pista para analisar se o avião vai chegar até ela logo que o motor falha. Então eu diria para vocês como uma boa dica, e por favor, entenda isso apenas como uma dica, não é uma regra aqui. É um aviador conversando com outro, passando a minha experiência. Se por um acaso você pensa diferente, fique à vontade para tentar retornar à pista. Mas eu sugiro que nunca se faça isso, a menos que você, por exemplo, já esteja numa perna de travessa e já tenha visão da pista para no momento da falha do motor perceber o planeio do seu avião e já dali fazer um julgamento quase imediato para ver se é possível ou não chegar naquele ponto. Mas não tente fazer uma curva mirando num ponto que no começo dessa curva é cego, ou seja, atrás de você. A chance disso dar certo é muito, muito pequena. Pode ser que sim? Pode. É possível essa curva? Em alguns casos ela será possível. Mas o que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte, essa curva não é chamada de curva impossível à toa. Ela pode ser possível em alguns casos? Sim. E é por isso que eu brinquei no título desse vídeo que esse é um voo quase sem volta. Porque há casos em que é sim possível fazer um retorno de 180 graus. É possível fazer a curva para esse ponto cego atrás de você e retornar em caso de falha de motor. Agora é extremamente improvável que isso dê certo na imensa maioria dos nossos aviões. Então pense em pousar em frente. Até porque nós temos mais um problema durante a curva que talvez você não tenha pensado. Inclinar a curva com 50 e poucos graus, vamos arredondar para 60, aumenta e muito a força G e por isso aumenta a velocidade de Sol. A velocidade de Sol aumenta para 60 graus de curva em cerca de 40%. E qual é o maior índice de acidentes durante essas curvas? Pense comigo. À medida que você vai curvando, quando você finalmente enxerga a pista, a pista está subindo no horizonte. Afinal, você está descendo. O piloto está olhando para fora, concentrado naquela pista. E começa a puxar o manche para fazer com que o avião pare de descer. Na hora que o piloto faz isso, ele está com muita inclinação, manche sendo puxado, fator carga aumentando e o pior acontece. Stall. O stall acontece, leva um parafuso e aí o acidente, ele deixou de ser um acidente que poderia ser um problema apenas para o avião, uma asa quebrada e os pilotos saindo andando e passou a ser um acidente fatal. Por isso, vem a minha palavra final para vocês. Se você tiver que cair, caia voando. Não permita que o avião entre em stall. Não permita que o avião entre em parafuso. Mantenha o controle da sua aeronave até o toque no solo. É fundamental para a sua sobrevivência que isso aconteça. Cair com o avião estolado é quase certo a sua sentença de morte. Não faça isso. Mantenha o voo controlado até o local da queda. Mesmo que não seja no campo que você decolou. Mesmo que seja em um campo qualquer à frente da sua aeronave. Isso pode salvar a sua vida. Repito o bordão do vídeo de hoje. Se tiver que cair, caia voando o tempo todo. Caia com controle e não permita em hipótese alguma que o stall aconteça no seu avião. Isso é quase uma sentença de morte. Pessoal, um pause bem rapidinho só para eu lembrar vocês que no dia 13 de maio está começando mais um curso da Flyclass. Um curso de capacitação e qualificação profissional para o mercado de trabalho. É um curso que te prepara muito mais do que para uma simples seleção. Te prepara para que tu exerça a tua profissão da melhor maneira possível. Somos cinco profissionais super gabaritados. Eduardo Rade, esse é o idealizador da Flyclass que vai te preparar para a seleção em simuladores e te ensinar IFR como você nunca foi ensinado na sua vida. Gisele de Rossi, ela é quem vai te preparar para entrevista, exames psicotécnicos e coisas desse tipo. Davi Branco Filho, dispensa apresentações. Ninguém entende mais de segurança de voo no país do que esse cara. João Carlos, o Joca, fundador do Sindacta 1, é quem vai te ensinar sobre regulamento de tráfego aéreo. E esse que vos fala, vou ter uma aula muito bacana contigo, na verdade são quatro aulas que eu vou dar para vocês sobre teoria de voo e performance de aeronaves. Então não perde tempo, entre em contato com o Rade pelo número que está aparecendo na tela e vem participar do curso mais completo do mercado. Não te ensina macete, te ensina conteúdo. São 70 horas ao vivo de aulas conosco. E 95% dos nossos alunos são aprovados quando são chamados para as seleções de empresa aérea. Te vejo dia 13 de maio. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi o vídeo vencedor da enquete que eu larguei aqui no canal. O próximo vídeo é o perdedor. Nós vamos falar sobre o tal diagrama VN, velocidades do nosso velocímetro, mas tem muita coisa interessante que eu vou falar de uma tal de velocidade de manobra e como não quebrar o teu avião. O Davi Brancofini, inclusive, já fez um vídeo sobre isso, uma tal de não perca a sua asa. De repente eu converso com ele e vou roubar esse título para colocar também no meu vídeo. Um vídeo muito bacana que está para sair aqui no canal. Já deu o joinha nesse vídeo? Então, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, aproveita para ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos que vão sair aqui. Considera se tornar membro aqui do canal por apenas R$ 7,99 por mês. Vai, é um cafezinho. Você me ajuda demais a produzir este conteúdo aqui para toda a galera da aviação. Muito obrigado a todos vocês. Me segue lá nas minhas redes sociais. Um abraço e até a próxima. R$ 7,99 por mês.